Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sibeli Ferraz e estou aqui no canal da Nath para ensinar essa unha para vocês, que é uma francesinha invertida com dourado. Começando gente, como sempre, com a proteção das nossas unhas da base. O esmaltinho que a gente vai utilizar é o carinho de vó. Nós vamos aplicar em todas as nossas unhas. Ele é esse esmalte rosadinho, meio nude, muito gracinha, tá? Aplica em todas as unhas. Eu fiz duas camadinhas dele, porque eu queria que ele ficasse bem perfeitinho. Achei que com duas camadas ele deu o acabamento legal que eu queria que ficasse. Agora gente, nós vamos utilizar esse glitter, que é o ink dourado, e um pedacinho de esponja que você tem aí na sua casa. Nós vamos aplicar dando batidinhas ali próximo à região da cutícula, tá? A gente quer que ele fique mais concentradinho ali. Então por isso é importante o uso da esponjinha para aplicar. Enquanto ele ainda tiver molhado, a gente vai colar, posicionar ali esses glitteres soltos, que são esses glitteres grandões, também são chamados de glitteres hexagonais. Também dourado, claro, né? Para combinar. E nós vamos fazer isso em todas as unhas. Repare que eu coloco eles mais juntinhos ali próximo à cutícula e depois eu aplico uns mais espaçadinhos mais para o meio da unha. E eu fiz isso em todas as unhas, inclusive no polegar, claro. É muito simples de fazer, gente. E agora, para finalizar, é só aplicar aquela cobertura brilhante, que é muito importante para a gente poder colar esses glitters pedaçudinhos, esses pedacinhos que a gente colocou. Ele vai selar tudo e fazer com que a unha dure. E tá prontinha! Super simples! Esses foram os materiais, mas como de costume, tá aqui embaixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que tem vídeo novo toda semana. E siga a Nath nas outras redes sociais. Beijinhos!